Olá, bem-vindo ao Minuto ADM. Olá, o Minuto ADM já está no ar. Eu começo falando sobre a participação do CFA nas discussões sobre o combate à corrupção eleitoral no Brasil. O presidente Mauro Croix esteve na reunião que aconteceu aqui em Brasília. Mais informações lá no nosso site. Mudando de assunto, nesta semana, o Conselho recebeu conselheiros federais para reuniões das Câmaras, Plenárias e Diretoria. Nós, da Comunicação, preparamos uma reportagem especial para você que está lá em cfaplay.org.br. Por fim, você já leu a matéria sobre as quatro lições para a vida profissional utilizando a série Game of Thrones? Não? Então acesse o nosso site e confira. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Tchau.